E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Mas antes daquele bate-papo rápido. Esse mês, todo mundo que vira apoiador do Aftermath, independente do nível, além de participar do grupo do WhatsApp, vai participar do sorteio, meus amigos, de um Railroad Inc., o vermelho, que é o meu preferido. Pra quem viu o review, eu explico o porquê disso. E quem virar apoiador no nível compad e no nível broller, maluco, vou até pegar aqui embaixo, ó. Participa do sorteio de um Tigres em Eufrates, cara. Tem mais jogo vindo por aí, ainda falta definir o prêmio que a Turmos vai dar e o que a Gorila 3D tá mandando pra gente. Então fica ligado nas redes sociais do Aftermath, que lá eu vou informar qual vai ser o pacote final. Mas já pode virar apoiador agora pra já garantir a participação nesse sorteio do mês de julho. Na descrição do vídeo tem um link pro PicPay. Clica lá, escolhe. Qualquer nível que você escolher vai ter sempre um sorteio pra poder te dar uma moral. E eu quero agradecer também aos patrocinadores do Aftermath, que ajudam a gente a continuar criando conteúdo. Os mais de 50 apoiadores do PicPay, que além de contribuir financeiramente, a gente se diverte no WhatsApp do canal, a gente divide mesa junto, enfim, a gente acaba se tornando grandes amigos. A Estante 42, que arruma os jogos pra gente poder sortear aqui na descrição do vídeo, tem um link pra eles. Eles também são uma loja online, então você pode comprar e pedir pra entregar na sua casa. Em qualquer lugar do Brasil, eles despacham. E os nossos amigos da Turnus, que fornecem esses copos maneiríssimos, camisas iradas. Quem vai nos eventos já me viu com as camisas da Turnus. A qualidade é sensacional. Porta dado, bolsa maneiríssima pra você carregar. Enfim, vai dar a moral pra Turnus, porque ela também dá a moral pra você, que é apoiador do Aftermath. Todo mês tem sempre um grassejo, um brinde que a Turnus manda pra gente. Vamos falar do jogo de hoje, ó. Guns Clever, também conhecido como That's Pretty Clever, que é a versão em inglês dele, se eu não me engano, essa versão é a versão alemã, do designer Wolfgang Walsh. E a editora, cara, essa aqui é Stronghold Games. Mas eu gostaria muito de ver uma editora nacional aqui do lado. Cara, molezinha trazer pro Brasil, não tem independência de idioma, mamata, ó. Pega essa licença e já lança no mercado, que é só sucesso. Já viu que eu gostei do jogo, né? É um jogo de 1 a 4 pessoas, por mais que ele seja rolling paper, ele não tem um número infinito de pessoas. São 4 rodadas, porque quando você for ver lá, ver o bloco 2 com gameplay, vai entender que em cada rodada acontecem algumas particularidades. Então ele tem um limite pra 4 pessoas. E cada partida, meus amigos, vai levar no máximo estourando 30 minutos. E as mecânicas do jogo é a rolagem de dados e papel e caneta. E qual é a pegada do jogo? Em cada rodada, o jogador vai pegar os 6 dados, rodar, vai separar por ordem crescente, e vai fazer uma seleção pra anotar um número no seu bloquinho, de acordo com o valor do dado e a cor do dado. Quem fizer, quem otimizar isso melhor, faz mais pontos no final e vence. Vamos pro bloco 2, onde eu mostro os componentes e explico as regras, depois eu volto com as considerações finais. Cada jogador recebe um bloco e uma caneta. O primeiro jogador vai pegar os dados, vai rolar, e ele vai separar por valores e colocar na ordem crescente. Como é que funciona a seleção dos dados? Quando o jogador for escolher um dado, por exemplo, se eu escolhesse 2, todos os valores menores do que 2 vão sair do jogo e vão vir pra cá. Ele não pode utilizar mais. Se eu pegar algum 1 desse, eu posso usar o 1, que é sempre o número, e uso na cor do dado e posso re-rolar todo mundo pra minha próxima rodada. Então esse 1, ele vem pra cá e eu marco esse 1 na casinha do verde. De acordo com a rodada, você vai ganhando os benefícios aqui embaixo. Esse benefício é o benefício de re-rolar. Eu posso gastar esse benefício, caso eu tenha, pra pegar os dados e re-rolar de novo pra pegar o resultado. Então, por exemplo, eu não queria pegar esse 1, eu posso gastar ali e re-rolar de novo e ordenar na sequência e continuo respeitando a seleção dos dados. Pego um valor, então, por exemplo, eu vou pegar esse 2 aqui, eu separo, o 1 vai embora. Quando você selecionou 3 dados, acaba a sua rodada. Vão sobrar esses dados aqui em cima. Os outros jogadores podem escolher um valor desse pra marcar no seu tabuleirozinho também, respeitando, obviamente, a regra da cor e do número. E como é que funcionam as coisas aqui no seu tabuleirozinho? O mais 1 não é botar mais um valor no dado, é você poder puxar mais um dado. Então, se você puxou 3 dados dessa vez, e você tem mais um disponível, você pode gastar esse mais um e puxar mais um dos dados disponíveis pra você. Na área amarela, onde eu vou botar os resultados do dado amarelo que eu selecionei, eu ganho pontuação por coluna, então aqui embaixo estão as pontuações, e quando eu completo as linhas, ou a diagonal, eu ganho poderes extras. Nesse caso, eu ganho uma marcação grátis no azul, eu boto um 4 no laranja, marcação grátis no verde, e ganho uma raposa. A raposa, ele permite que no final do jogo, você pontue novamente a sua menor pontuação. E aqui você ganha mais um dado pra selecionar. O azul tem uma particularidade bem importante. Sempre que você escolhe o dado azul, é o somatório do valor do azul com o valor do branco. E vale lembrar que o branco é um coringa, você pode pegar o valor do branco e colocar em qualquer espaço. Então, nesse caso, o azul está valendo 4. Eu marco o 4 aqui pra mim. E quando eu completar uma fileira ou uma coluna, eu vou ganhar poderes extras. E no final, a minha pontuação é de acordo com quantas casas azuis eu ocupei. Ele me dá a pontuação aqui em cima. No verde, eu posso colocar os valores, porém, eu tenho que respeitar as condições. Da primeira casa, eu tenho que botar um valor igual ou maior que 1. Depois, igual ou maior que 2. Então, eu não posso colocar um valor que não respeite isso. Quando eu pego as marcações grátis aqui em cima, por exemplo, aí é só eu chegar e marcar. E a pontuação no final vai ser o verdinho que está aqui em cima. Sem contar que eu ganho poderes especiais quando eu chego em determinada casa. O laranja e o roxo, a pontuação no final da partida é o valor do número que tiver em cada espaço. Então, você vai somando os valores neles. No laranja, pode botar qualquer valor. Porém, tem os espaços que têm vezes 2. Então, o número que você colocar aqui vai pontuar vezes 2 no final. No roxo, você tem que respeitar a condicionante. Você só pode colocar valores que sejam maiores ao valor anterior. Então, se eu colocar um 3 aqui, eu só posso colocar 4, 5 e 6 no próximo. Se eu tiver um 6, na próxima casinha, eu posso colocar um valor de 1. E eu também ganho os poderes especiais aqui embaixo. O número de rodadas vai depender do número de jogadores aqui em cima. Quando o jogo acabar, você vai fazer a pontuação anotando aqui na parte de trás. Você vai ter o esquema da raposa, que você vai pontuar de novo a menor pontuação e vence quem tiver a maior quantidade de pontos. Qual é a minha dica para quem vai jogar Guns Clever pela primeira vez? Muita gente acha que é um jogo de sorte para você poder pegar o melhor dado para você e marcar nos numerozinhos ali e tal. Só que ele é muito mais complexo que isso. Vai chegar no momento que você tem que começar a pensar em qual dado você vai deixar sobrar para não beneficiar mais os amiguinhos. Por exemplo, um dos resultados mais difíceis de sair é o 2 azul. Porque tem que sair um no dado azul e um no dado branco. Se você deixar isso passar, cara, isso vai ajudar absurdamente as outras pessoas a marcar o 2 no azul deles também. Então é bom você já marcar isso, pegar, para não deixar isso passar e prejudicar as outras pessoas. Ele é um jogo que você tem que prestar atenção na marcação dos outros também. Não é só você fazer os seus combinhos ali de coluna e linha para ganhar bônus não. Escolhe esses dados de maneira que você consiga prejudicar os outros jogadores. Porque senão, meu amigo, quando for fazer a pontuação final, você vai ser atropelado. E o que eu achei do jogo? Para começar, minha nota é 8. Eu gostei muito dele. Por mais que seja um jogo simples, material simples, como todo jogo de papel e caneta é, é um bloco, são dados, canetinha e cabô. Não tem mais do que isso de componentes. Mas a profundidade dele, de seleção de valores, de estratégia do que você vai montar, qual é a cor que você vai atacar primeiro, qual é o dado que você vai selecionar. Porque a mecânica de seleção de dados, de você eliminar os dados menores da sua próxima rolagem e já deixar eles disponíveis para os outros jogadores utilizarem, isso é fundamental. Isso dá uma profundidade absurda para o jogo. Porque você tem que ficar ligado se vai ter como, meu irmão, fazer o que você precisa. Então você tem que ficar muito esperto nisso. O lance da seleção de dados é que faz a diferença. Então, ele parece muito bobo no início, mas ele não é. É um jogo marcado, um jogo que você tem que prestar atenção. Quem gosta de dar bloco nos amiguinhos, a IGN do Covil, é o jogo de dar bloco. De dar aquela sacaneada, pegar o valorzinho que o amigo precisa, para o cara não poder marcar e não fazer mais pontos do que você. Então, para mim, o Guns Clever, ele está entre os melhores jogos dessa temática que está bombando no mercado, de papel e caneta. E, infelizmente, não tem ele no Brasil. Mas, cara, é uma mamata trazer ele. Alô, editoras, não é possível que não tenha ninguém negociando a licença dele. A produção dele é ridícula, é um bloco e seis dados coloridos. Acabou. Não tem mais do que isso. E traduziu um manual que é bem bobo, bem tranquilo de traduzir. E é um jogo independente de idioma. Basta uma pessoa saber, todo mundo consegue jogar. Então, a mamata vai trazer, vai vender para cacete, porque o jogo é muito bom, é bem gostoso jogar Guns Clever. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você ainda não segue o Aftermath no Instagram, vai lá, procura por AftermathBG e segue a gente. Tem conteúdo diário sobre os jogos de tabuleiro lá. É stories, é foto, é bate-papo com a galera. Então, corre no Instagram e segue o Aftermath. Não esquece que na descrição do vídeo também tem um link para o PicPay para você poder virar apoiador do canal, participar de sorteio, participar do grupo do WhatsApp, dividir mesa comigo virtual, dividir mesa comigo presencial nas lojas aqui do Rio. Enfim, um monte de coisa bacana para quem ajuda o Aftermath a continuar criando conteúdo. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, curte e compartilha para ajudar na divulgação. Assiste esses dois vídeos aqui do lado. Beijo, forte abraço, até mais!